Sistema Descarado Sistema Mulher Mais Queiga, Mais Gostosa Do Brasil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu E o pior que eu gosto dela é coração batendo a mil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu E se não posso eu penso em outra coisa igual ninguém se viu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu É o pior que eu tô sofrendo amor Eu não vou mais suportar Eu sou doido por ela, eu sou Preciso dela pra me amar Ela me sem Deus e eu me engano, depois sumiu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Sistema Mulher Mais Queiga, Mais Gostosa Do Brasil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu E o pior que eu gosto dela é coração batendo a mil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Sistema Eu Sou Pensando em outra coisa igual ninguém se viu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Pra cantar comigo parceiro Jackson Forró comissão Deixa comigo esse seu mais descarado Paralhãozinho puxa vagabundo E o pior que eu tô sofrendo amor E não vou mais suportar Eu sou doido por ela, eu sou Preciso dela pra me amar Ela me sem Deus e eu me engano, depois sumiu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Pensando em uma mulher que inga mais gostosa do Brasil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Ela me sem Deus e eu me engano, depois sumiu Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Pensando em uma mulher que inga mais gostosa do Brasil Puta Que Pariu, Puta Que Pariu Paralhãozinho, meu parceiro é o Zio Sistema Eu Sou Pensando em uma mulher que inga mais gostosa do Brasil Sistema Descarado Sistema Descarado